Boa tarde a todos, vamos lá para mais um vídeo, análise técnica para leigos da Bárbara Rockefeller, o nosso vídeo número 10, e a gente vai falar um pouquinho sobre linhas dinâmicas, tá? Antes da gente falar sobre linhas dinâmicas, queria deixar bons recados, não esquecer de curtir o vídeo, não esquecer de compartilhar com os amigos aí nos grupos, e agradecer o apoio de todo mundo aí, o apoio pessoal, apoio e a Pix para a aquisição de novos equipamentos para o canal, né? Então você vai tirar o fone aqui agora, porque a gente tem um microfonezinho, vou mostrar para vocês, microfonezinho que foi cedido aí, que foi financiado aí por um ouvinte do canal, aí um espectador do canal, agradeço a todos aí essa força que vocês têm dado, e vamos lá, tá? Então quem quiser apoiar o canal, tem um QR Code aí em cima, fiquem à vontade, tá pessoal? Todo dinheiro é revertido para melhorias do canal. Então quando a gente vai falar um pouco sobre linhas dinâmicas, na verdade a linha dinâmica que a gente fala, normalmente o que a gente utiliza são as médias móveis, né pessoal? Então as médias móveis, elas vêm para a gente para mostrar um ponto onde seria o preço médio, o preço justo do mercado, né? Então o preço médio das últimas negociações, aí isso é muito importante. Então a gente vai falar um pouco de cada tipo de média, a gente tem a média móvel simples, tá? O que é a média móvel simples? Então ela vai pegar o preço de fechamento dos últimos, se você usa uma média de nove, ela vai pegar três, seis, sete, oito, nove. Então ela vai pegar o preço de fechamento dos últimos nove candles e vai fazer uma média. Então ela vai vir fazendo a média. Quando entra um novo candle, ele vai usar o preço desse candle e vai parar de usar esse aqui. Então ela vai sempre se atualizando esses preços, tá? E de forma de média simples mesmo, como o nome fala. Então ela vai somar e dividir pelo número de candles, tá? Então, nas médias móveis, nas médias móveis simples, a gente tem várias formas que a gente pode trabalhar com as médias. E uma das formas mais comuns, tá? É o cruzamento de médias. Então são os setups onde você tem uma média caindo longa, o mercado vira, você tem uma média curta. E esse cruzamento aqui vai ser importante pra você tá fazendo uma compra. Ou futuramente, quando essa média subir e essa média virar pra baixo, você tá zerando uma posição ou tá fazendo uma venda nesse ponto, tá? E uma coisa interessante das médias é que a gente pode identificar as tendências pela média, né? Ou, né, se ela tá sem tendência, se é uma tendência organizada ou uma tendência desorganizada. O que que seria uma tendência sem tendência, tendência organizada ou desorganizada? Quando a gente vê que a média, ela tá de lado fazendo isso aqui, tá? E o preço, ele vem fazendo isso aqui, ó. A gente diz que o mercado está sem tendência, tá? Então eu não tenho uma tendência definida. Porque se eu tiver uma média fazendo isso aqui, eu tenho uma tendência definida de alta, tá? E vice-versa pra tendência de baixa. O que que é uma tendência organizada e uma tendência desorganizada? Então quando a gente tem a média, por exemplo, a média de 20, a gente pode falar que a gente tem uma tendência organizada quando o preço, ele respeitar essa média e ele ficar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é uma tendência organizada. E o que que é uma tendência desorganizada? Tendência desorganizada é quando o ativo, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Vou pegar o vermelho. Quando o ativo, ele faz isso aqui, ó. Então mesmo o ativo estando em tendência, a gente pode falar que é uma tendência desorganizada dentro de uma tendência de alta. Então ela não respeita a média, não respeita esse ponto médio, tá? Isso a gente vê todos os dias. Então, por exemplo, quando a gente tem, qual o dólar aqui, ó? O dólar a gente claramente tem uma tendência de alta, mas é uma tendência desorganizada, porque ele vai e volta e rompe a média toda hora. Então hoje ele tem uma tendência de alta, tá? Desorganizada. Aqui ele tinha uma tendência de baixa desorganizada. Por quê? Vem pra baixo da média, vem pra cima da média, vem pra baixo da média, vem pra cima da média. Muitas vezes, a gente vai ver uma tendência organizada. Tendência de baixo organizada. Olha como ele respeita a média de 20, o índice. Nesse ponto. Então você vai ver isso, por exemplo, aqui, ó, na de 60, 60p, como ele respeita, tá? Em outros ativos a gente vai entender isso muito bem. Então é importante, antes da gente começar a operar, que a gente faça o quê? É muito importante que a gente organize o nosso gráfico, que a gente vá no nosso gráfico e observe se ele tá, como que eu posso dizer, se ele tá organizado ou desorganizado. Então eu vou operar o índice. Como que tá o índice hoje? Ele tá organizado? Ele tá respeitando as tendências? Ele tá respeitando suportes e resistências? Então é dessa forma que a gente vai identificar se a tendência é organizada ou desorganizada, tá? Outra coisa que sempre o pessoal me fala, ah, mas a média tem atraso. Mas tudo na análise técnica tem atraso. Você nunca vai conseguir analisar o futuro, você vai analisar o passado. Então, a média é o preço médio do passado, mas você sabe que tá tendo um respeito naquele preço médio, tá? Mesmo médias mais curtas, porque se você tem uma média de nove períodos, ela vai calcular nove períodos pra trás. Então ela vai ter um atraso no mínimo, e o último que é indo são nove períodos. Ah, se eu botar uma média de três, se eu botar uma média de três, ela vai só olhar três períodos. Porém, ela vai ser muito mais errática, a média, do que uma média de nove que vai se manter, do que uma média de vinte que vai se manter, do que uma média de duzentos que vai vir lá embaixo e vai se manter. Então você tem esses prós e contras, tá? A média móvel mais utilizada é de vinte e a de duzentos, tá? Seja exponencial, seja aritmética, as médias mais utilizadas são a de vinte e a de duzentos. Em todos os livros a gente vai falar de média de vinte e duzentos. Alguns autores põem média de vinte e um exponencial, média de vinte e cinco exponencial, como Bob e Ruma, mas normalmente é de vinte e duzentos, é o que o pessoal mais usa, tá? Tá? Média simples, né? O que é a média exponencial e a ponderada? A média simples, ela leva em consideração o mesmo peso para todos os candles, tem o mesmo peso. Seja ele primeiro, quinto, sexto, décimo, duzentésimo e assim vai. A média exponencial, ela dá um peso mais forte para o último candle, um pouquinho mais fraco para o penúltimo, um pouquinho mais fraco para o antepenúltimo. Então isso faz com o quê? Isso faz com que a média, enquanto a média simples, ela está virando aqui assim devagarzinho, a exponencial, ela tende a virar um pouco antes. Ela tem uma distânciazinha aqui que ela responde mais rápido a mudança de preço. Então a média exponencial, muitas vezes ela é utilizada, junto com a média simples até, para pegar, tirar um pouco desse atraso da média que a gente fala, né? Tirar um pouco desse atraso porque ela vai fazer a volta antes, ela vai responder antes. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui no gráfico para vocês, mais fácil. Então vamos pegar aqui no limpo que eu vou mostrar as coisas para vocês. Deixa eu tirar esse stop TR e vamos pôr, por exemplo, aqui uma média móvel. Vamos pôr duas médias móveis, as duas iguais. Uma de vinte e outra de vinte. Então são duas médias móveis iguais. Então elas estão iguais aqui no gráfico, tá? De vermelho. Se eu pegar uma delas, se eu pegar uma delas e botar exponencial, você vai ver que ela vira antes. Eu vou botar exponencial de outra cor. Eu vou botar exponencial, o dólar estava em leilão, saiu agora do leilão, a doideira que está. Então a exponencial é verde, tá, pessoal? Então eu vou dar um zoom aqui. Vocês vão ver que a exponencial, ela vira antes da aritmética. Vira antes da aritmética. Vira antes da aritmética. Então o que muitos operadores fazem, colocam uma exponencial e uma aritmética. Quando elas se cruzam, você tem uma operação. Quando elas se cruzam, você tem uma operação. Seja de compra ou de venda. Você tem várias técnicas. Outra técnica é pegar, por exemplo, pôr uma média de vinte exponencial e pôr, por exemplo, uma de cinquenta exponencial. Então as duas exponenciais, uma curta e uma longa. E você fazer o que? A mesma coisa. Por exemplo, quando você cruza, as médias cruzam para cima, tem compra. Quando cruzam para baixo, você sai ou você vende. Cruza para cima, você compra. Cruza para baixo, você sai ou você vende, tá? Então esse é um tipo operacional de médias, tá, pessoal? Então, a média exponencial, como eu estava falando, ela tem um fator que os últimos preços têm mais importância no cálculo, fazendo com que elas se movam mais rapidamente. E você tem a média ponderada, que ela vai delimitar pesos regressivos para os dias mais antigos e, por isso, também dá mais valor para os dias mais próximos. Então são dois tipos de médias para que a gente leve em consideração os dias mais recentes. Eu gosto de usar a média móvel simples de 20, média móvel exponencial de 9 e a média móvel exponencial de 50. Esse é o meu operacional, mas você pode usar qualquer média desde que você siga o seu operacional para isso, tá, pessoal? Então é muito importante esse ponto, tá? Se o áudio não estiver bom, pessoal, peço desculpas, eu estou configurando aqui o microfone e com o passar dos dias aí o áudio vai ficar cada vez melhor, tá? Prometo para vocês. Usando diversas médias móveis, tá? Então é o que eu estava falando. Eu uso, por exemplo, eu uso a 9, a 20 e a 50. Em alguns gráficos a de 100, a de 200, desculpa. Então a gente pode utilizar médias curtas para não mostrar movimentos rápidos, que no meu caso é a média de 9. Médias longas para mostrar a tendência principal, no meu caso eu uso de 50. E podemos adicionar quantas acharves necessárias. Você pode ter quantas médias você quiser. O pará que você trabalha com a 9, com a 20, com a 50, com a 80, com a 200, com a 400, com a 400, com o Alice Builder e tal. É o operacional dele, tá? Como ele tem que ensinar, ele tem que mostrar tudo. Cuidado para não poluir o gráfico a ponto de não enxergar mais nada. Porque daqui a pouco o teu gráfico está assim, ó. Cheio de média. Você vai prestar atenção mais na média do que nos preços que estão aqui dentro, que é o que importa para você. Tá? Então cuidado para não poluir muito o gráfico, tá? Isso é muito importante. Aí, quando a gente está ainda falando de média, a gente vai entrar numa coisa que chama convergência e divergência das médias. Então, o que é convergência e divergência das médias? Convergência é quando duas médias móveis convergem a tendência. Não é convergem. A tendência pode estar ao fim. A convergência é, portanto, um aviso inicial. Então, o que significa? Então, o preço ele dispara. Então, o preço ele disparou de alta. Então, a média rápida, vamos pegar a média rápida sendo azul, por exemplo. Ela tende a acelerar mais rápido, porque ela é uma média mais rápida. Se eu pegar uma média, por exemplo, aqui de 20, ela vai acelerar mais devagarzinho. Ela vai fazer isso aqui, ó. Quando chegar aqui em cima, que o preço começar a cair, o preço ele foi lá em cima e começou a cair. Essa média azul, que ela é mais rápida, ela vai fazer o que? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Enquanto a média amarela, vai continuar subindo aqui, até que ela começar a virar, pra começar a cair. Aí, as médias vão fazer o que? Elas vão cruzar aqui, com o preço passando. Então, quando eu tenho uma abertura, vamos falar dos dois primeiro, tá? Vou falar dos dois pra vocês entenderem. E a divergência, né, é a oposição. Quando você pode ver muito espaço entre duas médias móveis, elas estão divergindo. Isso significa que a tendência é segura a partir de um cruzamento. Pelo menos por alguns períodos. Então, o que que acontece? A divergência, eu vou ter uma divergência de média móvel, quando elas estiverem juntinhas, e elas começarem a abrir. Então, elas estão divergindo. Tá indo uma pra cada lado. Ou uma tá indo mais rápido que a outra. Identifica que cada setinha azul dessa que eu tô fazendo, ela tá ficando maior, uma maior que a outra. Maior que a outra. Maior que a outra. Até chegar um momento que isso aqui a gente fala que tornou exaustivo. Então, eu vou botar agora de vermelho. Aí, você começa a perceber que as médias começam a... As setas vermelhas começam a ficar menor. Começam a ficar menor, 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 até que as médias se cruzam. Então, quando eu tenho essa distância abrindo, eu tô tendo uma divergência das médias. Quando eu tenho essas setas vermelhas contraindo, se aproximando, eu tenho uma convergência das médias. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Quando eu tenho uma convergência, significa que minha tendência está chegando ao fim. Por quê? O preço vai passar pra baixo, a média vai passar pra baixo, e eu vou começar a ter uma divergência baixista das médias aqui. Então, as médias vão começar a se divergir de baixo. Vai começar o mesmo movimento que a gente tinha ali. A gente vai ter aqui na média de 20. Tá? Até que o preço comece a subir. Até que os preços começam a subir. E as médias vão se convergir de novo. Então, a gente vai ver isso todos os dias. Tá? Então, o importante, a gente tem até indicadores que mostram isso, que é o MACD, né? Que é o Move, Average, Convergência e Divergência. Né? Então, traduzindo. Então, se a gente reparar aqui, ó, a gente vai ver, ó. Então, eu vou desenhar aqui. De azul. Então, ó. A distância, ela vai aumentando, ó. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ó o preço retomando. Daqui a pouco, o que vai acontecer aqui? O preço vai passar aqui pra cima. Essa média vai virar pra cima, igual eu fiz aqui, ó. Quer ver, pessoal? Deixa eu pegar um pouco mais pra trás. Se a gente pegar um exemplo certinho. Aqui, ó. Então, aqui, perfeito, ó. Então, o que ela quer dizer? Quando a gente tem as médias divergindo, quando as médias estão divergindo, então aqui, apesar de ser mais lento, as médias estão divergindo, elas vão aumentando o espaço até esse ponto, eu tenho uma tendência segura pra seguir. Aí, de repente, as médias começam a se juntar. Então, eu tô tendo uma convergência das médias. Isso significa que essa tendência aqui era de alta, tá arriscado agora ficar lateral ou de baixo. Aí, o mercado vira e vem pra baixo. O que acontece com a distância entre as médias? A distância entre as médias tende a abrir, tá? Então, se a gente olhar, eu acho que eu tenho um com MACD aqui depois pra mostrar pra vocês. Aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês depois. O MACD, o que ele calcula? Ele calcula essa distância entre as médias, se elas estão divergindo ou se elas estão convergindo. Então, Move Average Convergência em Divergência, que é o nome do MACD, tá? Que a gente vai ver bastante aí pra frente, tá? Então, voltando lá, tá agora o MACD. Então, o MACD, ele calcula essa divergência, essa convergência em números matemáticos e apresenta pra gente, por exemplo, em barra, se for histograma, pra gente saber se elas estão convergindo ou se elas estão divergindo, tá? Então, se a média rápida tá por cima e tende a vir pra baixo, quanto mais ela esticar pra cima, maior a barra vai ser pra cima. Quanto mais próxima ela estiver da outra média for pra cruzar pra baixo, menor essa barrinha vai ser. Até que isso aqui cruze pra baixo e essas barrinhas passam a ser pro lado de baixo, tá? Então, tem uma flexibilidade maior na interpretação da convergência e da divergência das médias. A gente vai conseguir identificar isso bem melhor. Visualmente, é mais agradável. se a gente usar o indicador e orienta o cruzamento das médias. Com o tempo, você nem vai olhar mais o MACD, porque você vai ver as médias fazendo essa abertura e esse fechamento e vai acabar entendendo esse movimento, tá? Como as médias móveis possuem atraso e movimentos novos e agressivos. Então, o MACD também tem atraso, tá? Esse atraso do MACD também vai ter, por causa do normal desse movimento, tá? Ou das médias atrasadas. Então, como a média é atrasada, o MACD também é atrasado, tá? Então, a gente também tem esse atraso do MACD, tá, pessoal? Um dos indicadores, é um dos indicadores mais confiáveis. Porque ele simplesmente vai refletir o movimento da média móvel, que você pode olhar diretamente na média móvel. Então, aqui eu brinco. Como que tá a média móvel? Ah, a média móvel tá abrindo a boca do jacaré? Se ele tá abrindo a boca do jacaré, tá iniciando uma tendência. Ah, não, tá fechando a boca do jacaré. Tá fechando a boca do jacaré porque a tendência tá acabando, tá? Então, isso é muito importante a gente entender isso, tá, pessoal? Isso é muito legal da gente prestar bastante atenção quando estiver olhando isso no gráfico, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a falar um pouco de como medir o momento, tá, pessoal? Por enquanto, vamos falar só isso. Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui no gráfico do MACD. Ah, então, a gente identifica aqui. Quando eu tenho uma divergência das médias, o MACD me aponta uma divergência. Quando as médias... Ele antecipa um pouquinho, tá? Pra você ver que aqui, ó, que ele foi cruzar o... ou posso falar assim, foi cruzar as médias, né? Porque aqui ele usa 26 e 12, e 9, né? E aqui eu tô usando 9 e 21. Então, as médias são um pouco diferentes, tá? Então, aqui eu tenho uma divergência de baixo, onde eu tenho uma abertura aqui nas médias. Ela se mantém essa abertura mais ou menos estável nesse período de baixa. Aqui dá uma aceleradinha nessa abertura. e depois, quando ela cruza, ela cruza aqui e começa a abrir a boca do jacaré aqui, ó. Vocês vão ver que aqui tende a ficar alto até que ela comece a fazer o movimento de novo, ó. Aí a média fez a barriguinha e vem cruzar de novo, ó. Cruzou de novo pra baixo. Cruzou pra cima, cruzou pra baixo. Então, esse é um movimento bom pra quando a gente tem um movimento de tendência, né? E não quando a gente tem um movimento lateral como a gente tá tendo. Então, ativos com tendência, tendência, o MACD é muito bom pra isso, tá? Então, por exemplo, movimentos de tendência. Então, eu tenho divergências de MACD aqui que depois se confirmam, tá? Então, tem maneiras de se operar MACD aliado aos preços, tá? Eu não uso, mas tem muitas maneiras pra se fazer isso. Ótimos setups para fazer isso, tá, pessoal? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Então, por hoje é só. Esse vídeo é só. Vou gravar mais um ou dois vídeos aí na sequência pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio esteja bom, esteja melhorando cada vez mais. Não esqueça de dar um like aí, pessoal, no canal, curtir o canal. E até a próxima. Fui. 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 Obrigado.